Mas o número de passes errados do Vasco chamou a atenção. O Vasco só acertou 69% dos passes dentro do jogo. Que peso uma estatística assim, na opinião de vocês, pode ter numa decisão como essa, meus amigos? Bem-vindos, Luiz. Fala, Diniz. Alô, Mansur. Alô, Alex. Bom, eu acho o seguinte, tem relação, talvez, tem relação com a chuva, com o gramado, com muitas ligações diretas, muito chutão pra frente. E no fim do jogo, depois do gol do Atlético, o time afoito buscando mais um gol. Seria por aí, seriam boas justificativas, Charlson? Boa noite, Diniz, Mansur, Alex, a todos que nos assistem também. Se a gente pegar esses números no primeiro tempo, eram piores ainda. Se eu não me engano, o Vasco chegou no final do primeiro tempo com 63 precisão, ou 4, enfim. Então, assim, é um time que realmente faz muita ligação direta. E o Verrete é aquele jogador que precisa. O Verrete é um ótimo pivô, né? Mas não toda hora, né? Não, não dá, né? Tem que ter alguém ali pra fazer essa parceria, pra ele ter um pouquinho mais de alento quando ele tiver essa bola mais apertada pelo zagueiro. Enfim, mas foi um Vasco que dentro das limitações, como o próprio Paiva falou, fez um bom jogo. Não é à toa que no final ele foi aplaudido aqui, né? É um Vasco que lutou, brigou, se dedicou, teve possibilidades, usou aquilo que tem de melhor, que são os cruzamentos, essa bola aérea. Teve grandes possibilidades. A gente vai ver no segundo tempo uma bola que o Verrete não acredita. O Roger foi muito perfeito em falar que ele não vai dormir porque ele poderia ter imaginado que essa bola passaria. E é uma oportunidade muito clara pra ele, que ele não perde. Enfim, é um Vasco que soube lidar com situações, mas que do outro lado tem um time que não fez um bom jogo coletivo, mas que tem jogadores que individualmente decidem. E hoje quem decidiu foi o Hulk. O Verrete fez 1x0 de pênalti. Agora, se você vir também, estamos vendo aqui os melhores momentos, não tivemos grandes defesas dos goleiros, né? O Everson fez algumas boas defesas. O Léo Jardim faz no primeiro tempo. Tem um chute do Puma, esse aí, né? Essa aí, uma grande defesa. Então, Luiz, eu não gosto de comentar muito em cima das estatísticas. Elas são importantes, mas é o único esporte que, pra mim, as estatísticas muitas vezes não dizem muita coisa. E nesse número, por exemplo, eu discordo. Eu acho que o Vasco tem um time limitado. É um time que não é tecnicamente muito vistoso, vamos dizer assim, né? Por mais que tenha tido o Coutinho hoje. Mas dentro do que o Vasco pode entregar, o Vasco fez um bom jogo. O Vasco brigou, o Vasco lutou, o Vasco entendeu a importância da partida. O Vasco duelou, fez um jogo de igual pra igual com o Atlético, que é infinitamente superior ao Vasco. Se você colocar no papel, a diferença técnica do Atlético Mineiro pro Vasco da gama, ela é muito grande. E o Vasco foi melhor na partida. E dentro daquilo que ele podia entregar, ele entregou. O Atlético não. O Atlético foi devendo bastante, principalmente dentro dos seus principais nomes. Esse camisa 10, hoje, jogou muita bola. Ele foi o cara que conduziu o Atlético, que tentou, que brigou, que lutou, que buscou colocar os companheiros em campo. E ele sofreu muito, o Paulinho, hoje. Mas aí, numa jogada individual, num único lance que o Hulk teve meio metro de espaço, que é essa bola aí. O Léo, olha, como ele vai no balanço dos carpas, esquece um pouquinho. Quando ele domina, ele já domina orientado, né? E aí, deixa pra perna esquerda dele, livre, pra fazer a alavanca perfeita e botar lá no ângulo direito do Léo Jardim. O Atlético pode muito mais do que entregou hoje. O Atlético flertou demais com a desclassificação na Copa do Brasil. Coisa que, pra mim, o Atlético teria que classificar até com conforto maior. Conforta muito, se conforta muito por causa desse lance individual do Hulk. Vocês também, né? Porque a gente tem cobrado muito do Atlético aqui partidas melhores. E o Galo fez duas ou três partidas recentes aí, muito boas, né? Mais próximas do nível do que a gente espera. Hoje, por exemplo, como vocês bem disseram aí, se entregou muito ao jogo que o Vasco queria, né? O Vasco foi mais time em São Januário. O que é que me incomoda um pouco, né? Até vocês falaram ao longo da transmissão, o fato do escapa estar, mesmo quando as coisas não estão dando certo, ficar muito preso ali daquele lado esquerdo, né? O cara que já mostrou qualidade pra jogar em outras posições, por dentro, do lado esquerdo, e ele ficou sempre muito colado ali na linha lateral. Não é um desperdício ter um jogador com esse talento sempre ali colado, mesmo quando ele tá bem no jogo e as coisas estão fluindo. Beleza. Mas quando a coisa não tá rodando, né? Não é melhor, às vezes, tentar uma alternativa diferente? É, basicamente, ele não segue daquela ala direita, né? É muito posicional, né? É muito posicional. O Milito, ele limita demais a movimentação dos seus jogadores, principalmente de lado de campo. O Paulinho, ele tem mais liberdade. O que eu gosto num jogador que tem essa qualidade técnica, por mais que o aspecto tático, o desenho tático seja importante, tudo bem, ele pode ter um ponto de partida, mas nunca um ponto de chegada, né, Rick? O Scarpa, ele pode ficar ali. Quando a bola chega nele, aí ele tem que ter a liberdade pra ele carregar pra dentro, pra ele fazer movimentações, que ele encontre a tabela, que ele faça movimentações pra ele ter a infiltração. Você acha que é uma determinação do Milito? Eu acho, sim. Eu também acho. E isso me irrita profundamente, porque eu tô com o Diniz. Hoje mesmo, na transmissão, eu queria ter falado, falei um pouquinho, não deu, porque o jogo tava muito bom. Cara, não pode, um jogador como o Scarpa, com qualidade que ele tem, com variações de posicionamento que ele já demonstrou que sabe fazer no Palmeiras, ele era meio. Ele jogava, às vezes, por dentro, e quem jogava por fora, ora, o outro era o Veiga. E ele mostrou com muita qualidade. Não pode limitar esse jogador a estar só aberto pelo lado direito. Não pode. Isso é você tirar a capacidade de produção de um jogador que pode produzir muito mais pro próprio time. Então, assim, tudo bem. Eu tô com o Roger, ele pode partir de um princípio. Ah, o Scarpa vai ficar, ao jogar aberto. Mas nada de impedir de ele ficar só aberto. Hoje ele foi uma presa muito fácil pro Piton, que não é um grande marcador. Nós não estamos falando de um lateral esquerdo que é um grande marcador. Mas mesmo assim, Henrique, por mais que ele tenha o seu campo limitado, né? O seu espaço limitado, tecnicamente ele também não fez um bom jogo, né? Ele tava errando domínio, ele tava errando passe. Então, isso também diminui a confiança dele sair dali pra outros cantos jogar. É, que a possibilidade começou a ficar muito difícil. Deixa eu só levantar uma outra situação aqui. A grande jogada do Vasco é o Piton cruzando pro Verrete. Não tem relação com isso também? Mas não é só esse jogo, Luiz. Não é só esse jogo que o Scarpa fica limitado a ficar naquela função. São quase todos os jogos. Dificilmente, a não ser que o Milito coloque ele em jogar em outra posição, como já fez. De lateral esquerdo, de ala esquerda ou de outra posição por dentro. Quando ele coloca no jogo do Fluminense e da Libertadores o Scarpa no lugar do Bernard, quando o Bernard sai, o jogo do Scarpa é fantástico. Exatamente isso. Mas quase sempre ele fica jogando aberto com esse pouco espaço. E aí sim, a gente não tá tirando mérito. E aí o Roger também foi muito bem em falar que hoje ele não fez uma boa partida tecnicamente, mas não é por causa dessa limitação. Eu tô dizendo que, por um jogador que nem o Scarpa, ter esse pequeno espaço pra trabalhar é ruim. A produção dele pode ser maior pro time porque ele tem qualidade pra isso. É, ainda mais quando os meias não tão funcionando, né? Hoje o Arana ficou muito escondido, né? O Alan Franco teve dificuldade pra ajudar ali na criação das jogadas, né? Eu entendo a escalação. A gente já conversou aqui, né, Mansur, sobre isso algumas vezes. Quando a parte interna ali do Atlético não tá funcionando, como era o jogo de hoje, vale dar uma mexida no caldo, né? Na verdade é assim, a gente tem que pensar a partir do que o Milito pretende com o time, né? Qual é a ideia dele? É o que o Roger falou. É um esquema posicional com jogadores com zonas do campo pra ocupar no campo de ataque, construindo a partir de um 3-2-5, né? Hoje seria Lianco, Batalha, Júnior Alonso como os três de trás, os dois volantes. Muito aberto de um lado. Muitas vezes foi o Arana ao longo da temporada. Hoje esse papel era mais do Rubens e o Arana um pouco mais por dentro. O Arana e o Paulinho como se fossem dois meias por trás do Hulk e o Scarpa o jogador. E aí a orientação em geral, isso tá muito nítido, o mais colado à linha lateral possível pro Arana. Agora, é natural a gente imaginar que o Scarpa... Pro Scarpa, parece que tá falando aí. Pro Scarpa, perdão. Que com a qualidade do Scarpa, um espaço maior, ele possa interferir no jogo de outras formas. Dentro do que tá solicitado a ele nesse modelo de jogo do Atlético, o que que precisa acontecer? Reeditar aquilo que fez o Atlético ter os seus melhores momentos da temporada e o Scarpa esteve envolvido recebendo essa bola bem aberta. Que é o time concentrar jogo ou por dentro ou pelo lado esquerdo pra fazer a inversão e pegar o Scarpa em vantagem. É o sistema criar uma vantagem pra ele não receber essa bola aberta e encaixotado na marcação. receber com espaço em relação ao marcador, pra ele poder enfrentando a marcação. Corta pra dentro, que chuta ou corta pra dentro, que faz o cruzamento. E o Atlético construiu os seus melhores momentos do ano, tendo o Scarpa a participação importante. Quando o time não funciona, e aí o Scarpa é limitado àquele espaço, aí de fato fica fácil anular. Porque, como disse o Roger, ele vai ter um ponto de saída e um ponto de chegada que é conhecido de todo mundo, né? É. Queria que vocês falassem também sobre Felipe Coutinho, né? Porque o torcedor espera muito dele. Ele até começou bem o jogo contra o São Paulo, aparentava ali estar encontrando um pouco mais de ritmo. Hoje jogou quase o jogo todo, né? E queria que vocês falassem... O jogo todo. É, o jogo todo, né? Ele acabou nem saindo no final hoje, né? O Pae... A ideia é que estava indo pros pênaltis, né? Mas que ele já não estava suportando mais, era fato. É, e a participação dele acabou sendo tímida, né? No jogo de hoje aí. Eu acho que sim. É, ele foi muito pouco acionado, mas também muito por causa da movimentação. Se movimentou pouco. O Otávio estava numa marcação mais ajustada em cima dele, ele não conseguiu sair em nenhum momento. Não dá pra falar muito do Coutinho hoje. A bola chega no pé dele, ele sabe o que fazer, né? Mas chegou pouco e ele também não procurou esse jogo como um camisa 10 tem que procurar, né? Principalmente num jogo importante, mas ainda não está na condição física ideal pra suportar esse tipo de jogo. E o campo pesado também, eu acho que dificultou o trabalho dele. Eu acho que a estratégia também do Vasco foi jogar de lado, né? Com as duplinhas laterais. E aí ele ficou muito mais sem função no sentido assim, ou era uma ligação direta no Verrete. Aí eu acho que o erro dele foi não ter se aproximado um pouco mais do Verrete pra participar nessa ligação. Mas quase sempre o Vasco jogando muito pelo lado. Aí o Vasco já tem jogadores pra jogar do lado. Por isso que ele não participou demais. Mas visivelmente precisa ainda de um ritmo de jogo, de uma parte física melhor. Eu não tenho dúvida que com o talento dele ele vai contribuir muito mais pra estima do Vasco. Pra terminar com vocês aí direto de São Januário, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as projeções de vocês pro jogo de amanhã lá na Neoquímica Arena. Tem Corinthians e Flamengo. Aliás, aviso você, Roger, Luiz e Richardson, que não sabiam, provavelmente. Estaremos lá na Neoquímica Arena pra fazer de lá o troca de passes de amanhã. O que vocês imaginam que vai acontecer na Neoquímica Arena, em termos de ideia de jogo, de postura das duas equipes? O Corinthians muito empolgado pra jogar essa semifinal contra o Flamengo dentro de casa com 45 mil pessoas. Eu citaria essa situação da empolgação, porque o Corinthians vem de um 5x2. Tô falando dos ânimos, da situação anímica dos dois times. O Corinthians vem com moral lá em cima, um 5x2. Tudo bem. Memphis Depay não pode jogar na Copa do Brasil, mas fez um gol de falta. A galera veio com ele. Toda a situação que envolve o Corinthians em Itaquera. Corinthians sendo Corinthians. E o Flamengo vem de um resultado ruim. O resultado praticamente tira o Flamengo da briga pelo título brasileiro. Perdeu um clássico no Rio, pra um Fluminense que não vencia um clássico há muito tempo. Então, eu quero ver como esses times vão entrar em campo. A vantagem do empate é interessante, né, Charles? É, mas tem uma questão diferente para o Flamengo, né? Vai ter os jogadores que são os titulares, né? Recuperados da data FIFA. O Felipe Luiz até falou após a partida da importância que é. Eric Pulgar, De La Cruz. Meio campo todo. Meio campo todo, né? Que ficou de fora. Próprio Plata. O Arrascaeta estava no banco. O Arrascaeta, então assim. Claro que a vantagem do Flamengo é importante. Ele tem uma certa vantagem. Mas o Corinthians tem se demonstrado, aos pouquinhos, uma evolução não só tática, mas uma evolução de possibilidades. Mesmo sem o Memphis, tem o Romero, que é sempre muito decisivo. Enfim, eu não tenho dúvida que vai ser outro jogaço. E aí vai ser aquela questão do xadrez. De quem pode mais e quem vai dar mais dentro das possibilidades. Eu vejo um cenário muito parecido com o que a gente teve aqui hoje. Acho que tecnicamente vai ser melhor do que hoje. Pode ser, mas o cenário parecido é um time que tem a vantagem, tem o melhor time tecnicamente. E o time que está em desvantagem, que é o Corinthians, vai ter a atmosfera, vai ter a temperatura do jogo. Vai brigar, vai colocar muito coração dentro de campo. E aí, depois que o caroço rolar, que a gente vai ver o que vai se dar melhor. É, isso é o que eu disse aqui. Seis da tarde eu vou dizer quem ganha amanhã. Valeu, Luiz, Roger, Richard.